Miguel Azevedo beija Nuno Graciano e partilha em amor, o mundo será melhor. Participantes do Big Brother famosos da TVI, Miguel Azevedo e Nuno Graciano criaram uma forte ligação durante o reality show. Fora das paredes do programa da TVI, a relação consolidou-se e ambos fazem questão de fortalecer esta relação. O cantor e o atual comentador do 2 às 10 encontraram-se recentemente e, nas redes sociais, divulgaram imagens dos dois, uma delas a beijarem-se na boca. Beijos locos que marcam uma vida. Partilha em amor, o mundo será muito melhor. Escreveu Miguel Azevedo no Instagram, na legenda desta foto amo-te, meu amigo, respondeu Nuno Graciano. A caixa de comentários encheu-se de mensagens dos fãs? Amizade por aí genuína. Assim é que tem de ser, amizade para a vida toda, lindos, o mundo seria melhor se fosse tudo assim. Não acredito nisto, amizade verdadeira e amizades bonitas que nós vimos construir no melhor Big Brother. Onde a palavra para o definir é amor são alguns dos exemplos. Veja tudo na nossa galeria acima. 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 A CIDADE NO BRASIL